Muita fofura que requer um cuidado especial. Esta é a situação das onças pardas de menos de dois meses, que chegaram ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, setas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Léo e Pretinha, como são chamadas, foram resgatadas e criadas em um ambiente não natural por 15 dias, mas chegaram ao local com boa saúde, segundo avaliação da chefe de fauna e coordenadora do CETA, Zelaine Oliveira. Bom, então, esses animais, as duas onças, foram resgatadas na Floresta Estadual do Antimari, uma pessoa da Embrapa, o Bruno, a gente queria até agradecer publicamente dele ter feito esse resgate e ter entregue para o IBAMA cuidar desses animais, e ele ficou sabendo que dois dias antes tinham abatido duas onças na região, e provavelmente essas onças eram filhas de uma fêmea que foi abatida na área. As oncinhas chegaram aqui no CETA do IBAMA no último domingo. De acordo com os supervisores do CETA, elas devem ter aproximadamente um mês e meio, e por isso tem que ter todo o cuidado. Por exemplo, eu não posso tocar nelas porque elas ainda não estão com uma imunização completa. Então, agora é só aproveitar e ver essa fofurinha aqui. Elaine comenta que o tratamento disponibilizado às oncinhas diz respeito principalmente à alimentação preparada especialmente para as pequenas felinas. A chefe afirma ainda que deve existir um cuidado maior com elas. Bom, como missão do CETA, a gente recebe os animais, trata e faz a destinação. No caso das oncinhas, como são muito novinhas ainda, é um tratamento especial, é como cuidar de um bebezinho novo. Elas estão ainda na fase de amamentação, a gente está fazendo a suplementação vitamínica, principalmente com cálcio. Então, muito cuidado agora nesse momento. E o futuro das pequenas ainda é incerto. De acordo com Elaine, a intenção é que elas voltem à natureza, ou se não, que pelo menos fiquem juntas. Bom, o futuro ainda é meio incerto. A gente agora está procurando um local para fazer destinação, de preferência destinar os dois, que são irmãos. E sempre a nossa previsão é encaminhar esses animais para programas de reintrodução. A nossa intenção sempre é devolver o animal para a floresta. Se isso não for possível, considerando que eles estão desde pequenininhos, com convívio direto com o humano, a gente provavelmente vai mandar para algum jardim zoológico, algum criador legalizado. Resta a nós agora desejar boa sorte às pequenas onças, que chegarão, segundo setas, a pelo menos 90 quilos na idade adulta. Com muita doçura, quem sabe elas tenham muita sorte no futuro e voltem ao seu habitat natural.